Hoje no Brasil existem 155 academias da saúde espalhadas pelo país e outras 2.212 estão em fase de implantação. Um investimento de 61 milhões de reais que ganhou reforço hoje. Estados e o Distrito Federal vão receber 100 mil reais para construir novas unidades e os municípios 36 mil reais. O programa Academia da Saúde visa desenvolver e dar continuidade às ações de promoção da saúde.